Oi, eu sou a Judo Aprendendo Crochê, e nesse vídeo eu vou deixar uma dica pra você em relação à numeração da agulha. Tem alguns novelos de fio, principalmente fio 100% acrílico, que não vem indicando a numeração pra agulha de crochê, só vem indicando a numeração pra agulha de tricô. Então, como é que a gente vai saber com qual agulha de crochê trabalhar nesses casos? Esse fio aqui, ele tem a tex 540, né? Então, o que que eu faço nesses casos? Eu já sei mais ou menos que numeração de agulha que eu uso para fios com tex 540. Então, eu separo três numerações de agulha. Pego um pouquinho do fio e faço um cordão de correntes, trabalhando com essas três numerações. E a numeração com a qual eu me adaptar melhor pra trabalhar nesse fio, é a que eu vou usar no meu trabalho. Bem simples, né? Então, ó, aqui eu vou fazer um pouco de corrente com agulha 4mm. E aí, eu vou trabalhar as correntinhas aqui, ó. Trabalho algumas correntinhas pra ver se a agulha puxa bem esse fio, se os pontos ficam bonitos. Se ela não é muito fina pra esse fio, né? Se ela for muito fina, ela vai puxar a metade do fio e vai desfiar o fio. Ó, então, observo. Consegui trabalhar bem na 4mm. O ponto, ele ficou bonito, a correntinha ficou bem fechada. Agora, eu vou testar com a 4,5. Vamos ver aqui, ó. Uma, duas, três, vou fazendo com a 4,5. Algumas correntinhas aqui, ó. Também consigo trabalhar com a 4,5. Mas daí, eu vou comparar o início com essa parte que eu fiz aqui. Tá vendo como já muda? Tá vendo como já ficam mais abertas as correntes aqui? Elas não ficam tão certinhas como as iniciais que eu fiz com a 4mm. Ó, elas ficam maiores, claro, mais abertas. Então, é isso que eu vou observar. Qual efeito eu gostei melhor? Eu consegui trabalhar com as duas. Mas, qual correntinha ficou mais bonita? Ah, mas eu vou trabalhar uma peça de vestuário. Aqui com a 4mm, a corrente ficou bonita. Mas, será que não vai ficar muito dura a peça? Porque a corrente ficou bem fechada? Eu tenho que considerar também o tipo de peça que eu vou fazer, né? Então, agora, eu vou trabalhar um pouquinho com a 5mm. Também consigo trabalhar com a 5mm. Então, aqui eu consigo trabalhar três numerações de agulha com esse fio. Ó. Então, vamos comparar, ó. Fica, claro, ainda mais aberto. E as correntinhas, elas já ficam mais soltas, mais molinhas, ó. Aqui com a 4, elas já ficam mais firmes. Então, eu tenho que considerar isso também, no caso de fazer um vestuário, se eu quero ele mais firme, ou se eu quero ele com mais caimento, né? Daí, eu vou querer fazer ele mais fofinho, com uma agulha maior. Agora, é só decidir com qual agulha que eu vou trabalhar, dependendo da peça que eu for fazer e do efeito do ponto. Então, eu testo três numerações de agulhas diferentes, dependendo da tex do fio. E comparo aquela que eu consegui trabalhar melhor, que o ponto ficou mais bonito, é a que eu vou usar pro meu trabalho. Então, parabéns! Agora, você já sabe que mesmo não vindo indicado no rótulo a numeração da agulha de crochê, você já saberá o que fazer pra definir a agulha que você vai usar no seu projeto. Então, eu vou fazer pra definir a agulha que você vai usar no seu projeto.